E eu acho que o fã é o nosso maior incentivo, mano. O fã é que tá lá, ó, desesperado. A gente posta... Eu posto stories, cinco segundos já tem 500 mil rápido. E comentando. Ô, e aí, tal, e aí? Eu gosto disso, eu quero aquilo. Ô, aí sim, eu vou te mandar um exercício. Então, assim, a gente tem, mano, fã que realmente gosta da gente, que realmente, tipo, é vidrado na gente. Se a gente não dá valor naquilo, a gente perde. Perde, verdade. E o artista trabalha o tempo todo pra ter fã e quando tem, né? E quando tem, não dá valor, mano. É loucura. É loucura. Você já, já, tocando nesse assunto, tem muitos artistas hoje em dia que... Ah, quando chega no show ali, não quer tirar uma foto com o fã. Você já passou por essa questão, assim? Eu já mandei dois produtores embora porque eles não queriam tirar foto. Tipo assim, mais de 30 pessoas pra tirar foto, eu só vou embora quando a última pessoa do show pede pra tirar foto. E aí, não tem mais ninguém? Não, não tem mais ninguém. Ah, então não demorou. Pode... Ah, tem? Então demorou. Vamos terminar primeiro e depois a gente vai. O que acontece? Foi um show lá em cima, em Manaus. Era um produtor de rua e produtor de rua. A gente fala que é do produção e o produtor pessoal. Tipo, tirei umas cinco fotos, o show tava lotado, o show de prefeitura, esse negócio assim e tal, beleza. Pô, mano, todo mundo lá na grade, só cinco fotos? Como assim? Não, Dani, já era, acabou. Beleza, bora, bora. Falei, não, vamos embora, mas acabou as fotos? Acabou, acabou as fotos, beleza. Quando eu saí, a fila de fãs, assim, ó, nas grades, assim, ó, tudo com o celular, assim, ó, filmando. Aí eu olhei assim, eu virei assim, eu falei, como assim? Não falou que não tinha foto? Que não era mais foto? Não, mas daí chegou agora. Eu falei, não, já volta todo mundo. Volta todo mundo, não vai tirar foto. Voltou todo mundo, esperou tirar a foto, depois foi todo mundo igual. Caramba, eu tenho até o meu pie agora com essa história. Porque eu tô falando nessa questão aí, acho que tem muitas das vezes que os artistas não sabem das coisas que acontecem, deixa na mão do produtor, né? Não sabe, não sabe, não faz noção, não tem ideia, não tem ideia. Eu já vi muitos, sabe, eu ando muito nos camarins aí da visita, eu vejo muitos artistas ali, às vezes o artista nem sabe o que acontece, o produtor vai lá, lima, não deixa o fã e até o camarim, né? Demais. Assim, graças a Deus comigo nunca aconteceu, mas eu já vi muitos produtores, até mesmo DJs de MC, agir com estrelismo. Tipo, nem é o artista real e tá ali agindo com... E muitas das vezes o artista, por levar o nome, o artista é a empresa, a galera sai falando, o artista falando de tal não é humilde. Porque, na verdade, o foco não é o DJ, é o DJ da MC Dani, é o DJ, é o produtor da MC Dani. Então, ele não tem um nome, o nome dele é da MC Dani. Quem leva a pedrada só é o artista. É, é só nós, carrega a creme. É tipo assim, é tipo a empresa, né? Tipo assim, o dono da empresa tá lá, a galera que trabalha faz qualquer coisa, ó, a empresa tal fez isso aqui errado, ó. Não é isso que acontece? É tipo isso, é basicamente isso. Mas é muito complicado essa questão. É isso que acontece? Obrigado.